Olá meus amigos que acompanham os vídeos do canal Raízes do Rei, Reinaldo Rodrigues aqui falando em visita aqui a cidade de São Paulo, agora pela manhã estou tomando um café da manhã para começar mais um dia de trabalho, mais um dia de luta e quero deixar um abraço para todos os nossos amigos, todos os nossos seguidores, que Deus vos abençoe e aqui estamos tomando o nosso café da manhã, já quase deixando aqui o hotel, seguindo aí nosso caminho, nosso destino e vamos seguir aí o nosso dia, seguir o nosso trabalho e vamos para mais um dia, vamos para mais um trabalho, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e é isso aí meus amigos e tomamos o nosso café da manhã ali, e do jeito que eu estava no hotel, me deu vontade de vir aqui na Brasil, aqui na Paulista, para poder fazer aqui uma gravação de agradecimento aí a todos vocês aí que seguem o nosso trabalho, aqui da cidade de São Paulo, cidade maravilhosa que acolhe muitos dos nossos irmãos e conterrâneos nordestinos, né, então que Deus vos abençoe e aqui meus amigos é Avenida Paulista, né, os seus arranha-céus, uma cidade espetacular, né, cidade de São Paulo São Paulo, um lugar maravilhoso, e na década de 1950 a 1970, que foi aí a época da expansão da industrialização no nosso país, né, criou-se a cultura, né, e o hábito de muitos nordestinos migrarem para as grandes cidades, né, como São Paulo e Rio, e muitos dos nossos irmãos ponderrâneos nordestinos ajudaram na construção desta maravilhosa cidade, na construção da cidade do Rio de Janeiro, né, se tiver um pouco aí de barulho sonoro aí, ou a poluição sonora, melhor dizendo, peço desculpa a vocês, mas estamos aqui ao ar livre, né, e criou-se essa cultura, né, para as pessoas que viviam no nordeste, alguns fugindo da seca, outros querendo uma melhora de vida, no sentido de construir alguma coisa, saíam dos seus familiares para poder vir aqui, principalmente para a cidade de São Paulo, né, hoje na década que nós estamos, né, aí no ano de 2024, tem perdido um pouco essa cultura dos nossos irmãos, nossos conterrâneos, deixarem sua cidade, deixarem sua terra natal, para poder tentar a sorte na cidade grande, né, muitos aí com a facilidade hoje dos estudos têm se qualificado, né, para poder, é, conseguir trabalho na sua própria região e meio que tem diminuído bastante, né, esse fluxo de pessoas vindo para as grandes cidades, né, e falar para vocês que é motivo de nós agradecermos a Deus por tudo, de estarmos hoje aqui em São Paulo, de poder, é, fazer esse vídeo de agradecimento, né, a todos, quero deixar um abraço aí para todos os nossos amigos e seguidores aqui da cidade de São Paulo, um percentual muito alto de visualizações nós temos aqui na cidade de São Paulo, é, e sou grato a Deus pela vida de todos vocês, quero deixar um abraço aí para todos os nossos irmãos e conterrâneos nordestinos que vieram para cá ou estão aqui em busca de qualidade de vida, não sei bem como é isso, né, infelizmente nós moramos em um país muito rico, mas muito mal administrado, é, onde as pessoas, não pela sua própria vontade, né, posso falar por mim mesmo, tem que deixar sua cidade, deixar seu interior, deixar sua família, né, quantos pais passam final de ano, datas comemorativas, né, como o dia das mães, dia dos pais, ou até mesmo o aniversário longe dos seus filhos, né, e isso, pessoal, é uma dor que só quem passa que sabe, né, falo com propriedade com relação a isso, então por isso eu quero deixar aqui meu agradecimento e deixar um abraço para todos que estão aqui na grande cidade em busca do seu pão de cada dia, em busca de uma melhor qualidade de vida, né, e aqui meus amigos, viemos um pouco mais aqui para o centro da Avenida Paulista, né, e nessa oportunidade quero deixar um abraço para toda a galera aí do setor hoteleiro, né, estou hospedado aqui logo atrás aqui da Avenida Paulista, e quero deixar um abraço aí para todos aí do setor hoteleiro, galera que trabalha muito, né, trabalha muito bem, Deus abençoe, a toda galera que trabalha na culinária também, aqui de São Paulo, e como falei, pessoal, muitos desses trabalhadores, né, dessa mão de obra, ela é uma mão de obra que é executada, né, uma mão de obra que é feita, muitas vezes por pessoas nordestinas, né, que deixam suas terras e vêm para esta maravilhosa cidade, né, um abraço para todos os nossos amigos e seguidores aqui da cidade de São Paulo, viu, então esse foi um vídeo aí de agradecimento a todos aí de São Paulo, meu, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, e nós nos vemos aí no próximo vídeo, se Deus assim permitir, um abraço, tchau, tchau.